. 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 Tudo é UDA aí, ó Cuidado É um palmo aí Eu sou um fã Boa, boa Aí Gui, o festival de Vipa que eu te falei Olha quanto Vipa Olha quanto Vipa Olha quanto Vipa Se você rir Se você rir no balão, cara. Baixa aí, ó. Deve ter que colocar a bucha. Você é louco?